Oiê, eu sou o Lúvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gartic O desafio de hoje, quem mandou? Foi a Mirelle Que falou, desafio hard, só pode desenhar com a cor branca Meu Deus, partiu! Já vou começar desenhando, gente, lambari Tá, assim, eu vou ter que fazer Vamos fazer aqui o fundo azul Pode ser o fundo azul? Tá E aí eu só posso desenhar com a cor branca, tá? O fundo eu posso escolher outra cor Então vamos botar aqui, ó, aqui é um peixe É um peixinho simpático E aqui, ó, é um peixinho pequenininho, ó É esse aqui, é este peixe aqui, ó Este peixe aqui, ó, o peixe filhote Lambari é um peixe filhote? Não, lambari é um tipo de peixe Eu não sei, gente, vou deixar dar dica Que a galera não tá chegando lá, não Galera precisa de um pouquinho mais de informação pra chegar lá Vamos lá, gente, vai, gente É um peixinho, gente Deixa eu pesquisar lambari Ninguém sabe o que é um lambari É um peixe prata Ah, gente, é um peixe, gente É um peixe, é um peixe Muitos peixes Só que é o peixinho pequenininho, ó Lambari é pequenininho, ó Ninguém vai acertar que é lambari Não é, gente, lagosta Gente, essas criaturas não conhecem peixe Essas criaturas se conhecessem, conheceriam a lambari Não, não é possível, gente É um lambari Eu não posso fazer mais nada A não ser assim Ninguém acertou O que que é isso, gente? Meu lambari tá rolando bonito, gente Meu Deus, a dica era lá Era só completar o resto Todo mundo já sabia que lá era a palavra Caramba Cinco letras Cadela Caixa Cadela não tem cinco letras, mas tá tudo certo O quê? Tá limpando o chão Cavar, cavar, cavar Boa! Acertei primeiro Mas esse negócio de desenhar só com branco aí vai ser complicado, entendeu? Ali no lambari Por mais que não tenha acertado, eu consegui Porque eu podia fazer o fundo azul Né, eu vou ter que fazer o fundo de alguma cor Senão ninguém vai enxergar o desenho Obviamente Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer, sei lá Uma escova de dente E aí eu tenho que pintar o fundo de preto A galera vai confundir, entendeu? Vai confundir o cérebro A pessoa bota cavando Cafando Mas não bota cavar Show Próximo desenho Cinco letras Começa com A Avião O que que é isso? Apagou Mudou de ideia Eu odeio quando a pessoa começa a desenhar Apaga tudo Que saco Tá fazendo o quê? Antena, não é antena Isso é uma pá Ah, gente, pelo amor de Deus Olha aqui Começa com A A pessoa tá escrevendo seta Nada Quadrado Apontar Ah Ah, a pessoa Tá fazendo a mesma coisa que aqui em cima Desenha direito Tô revoltada Não é água Porque não tem acento Gente, tá apontando pra algum lugar Não deve fazer sentido nenhum esse desenho aí Sentido nenhum Tô com raiva Tô com raiva Gente, todo lugar diz que eu tô passando raiva Meu Deus do céu Dica Seis letras Tá, cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho? O que que é isso aí? Isso aí é Lacar? Teclado? Tecla? Teclar 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 A galera deve tá tudo escrevendo tecla Ah, vai fazer a pessoa agora A pessoa Ela é menor que o computador Olha os dedos dela Ela tá assim Ela tá teclando assim Anormal Olha ali, gente Parece um espantalho Gente, tu sei A pessoa tá Ela tá com a cara Vida pra lá E tá teclando pra cá Não faz sentido Vezagabui Que que é isso? É uma perna É uma madeira Madeira Batom Não, que que é isso? Pilar Gente, esse desenho tá ficando complexo Doce Fósforo Podia ser fósforo Desenho uns pontinhos Com D Dinamite Dinamite Deve ser dinamite Não Que isso? Fez um coração Era um fósforo? Aí começava com D E depois virou um coração Derrame Sei lá, gente Eu sei Diamante O que que tem a ver com coração? Tô buguei Buguei em geral Tem nada a ver com coração Eu tenho quase certeza Que não tem nada a ver com coração Coração D Não Nada faz sentido Fiquei, acertou E agora eu vou ter que desenhar aqui Ai meu Deus Por favor Por favor Uma coisa fácil Vai, vai Gente, vai Vai que vai dar Vai que vai dar Espinho Tá Nossa senhora Que fundo eu faço Vou fazer um Ai, vou ter que fazer um fundo preto Vou fazer um fundo preto Tá Nossa senhora Eu vou fazer um cactus Pera Como é que desenha um cactus? É um cactus É um cactus, gente Cactus Tá, e daí esse negócio aqui Aí, acertaram Acertaram, meu Deus Acertaram Aí, gente É o cactus Muitos espinhos Vários espinhos Ele tem muitos espinhos saindo dele Muitos espinhos aqui, ó Altos espinhos Tá meio horroroso Esse desenho, mas tá tudo certo É o espinho aqui, gente Espinho, ó Esse aqui também Pode ser, pode ser Esse outro aqui, ó Espinho Aí Todo mundo acertou Cacto É um cacto Um cacto Ai, eu tô ganhando Meu Deus Esse é o meu momento Eu achei que a galera Ia ficar um pouco confusa Porque eu pintei de preto Eu ia até fazer verde Não, nada faz sentido, gente Nada faz sentido Espantalho Espantalho Deus do céu Vou fazer aqui um espinho assim, ó É um espinho É isso aqui, gente Que é isso daqui, ó Um espinho Não tem o que fazer mais É um espinho Ele é afiado Eu sei que é cacto, meu Deus Amora Como é que o cara foi de espantalho Cacto pra Amora Meu Deus do céu Esse Jonathan aqui Isso é uma criatura Meu Deus É um jumento, ó É um jumento, ó Isso aí é um salgadinho Pizza, ó, pizza Pizza, pizza Pizza Borda Não é borda O que pode ser isso? Medalha Ihuuu Nossa, a pessoa fez mó bonitinho Olha Fez, né Um negócio bonitinho Assim, com acabamentinho Gostei Uma medalha Virou um colar, né Se ela tivesse pintado de amarelo Faria mais sentido Mas assim Quem sou eu pra reclamar? Porque eu tô desenhando Cactus branco no fundo preto Então acho que eu não tenho muito direito De reclamar, não é? Não tenho muito, não O que a pessoa tá escrevendo? Desenho Desenho Bem Nossa senhora Não, vou escrever aqui não Não Acabei com a pessoa, coitada Ah, que é biscoito? Biscoiteiro Biscoiteiro Caramba Ó Começa com L A segunda letra é A Só pode ser verbo Porque tem que ter uma outra letra no final ali Então é lançar ali para lavar Mas também lavar Não dá porque é mais São seis letras A pessoa tá com a língua de fora Tá bonito Tá bonito o desenho Gostei Parabéns Que isso, meu Deus Saiu todo mundo do jogo Nossa, a galera tá com medo de perder, né Tá com medo de perder e sai do jogo, né Tô ligada Cinco letras Começa com C Cabelo Não, cabelo tem seis letras Serol Vou passar serol na mão Assim Assim Que que é isso? Isso é um balão Isso é um... Que diabos é isso? Que diabos? É um colar É um colar Gente do céu É o colar mais feio que eu já vi na minha vida inteira Por que que não fez um rostinho, um pescocinho e botou só um negócio, gente? É muito fácil Só duas pessoas acertaram uma palavra tão fácil dessas Não faz nem sentido, gente Não faz nem sentido O que é? Você é a mesma fã, baby? Fã? Ixi Fui descoberta, gente Meu Deus, vou ficar quietinha aqui Vou falar que não sou eu Não Ninguém fala a verdade Não sou eu não Quem é essa? Simulação Quem é essa? Esse Jonathan não consegue acertar os desenhos e fica denunciando esse mala Mala Fã, baby? Você não a conhece? Não É famosa? Adoro ser cínica Adoro É a vez de ops Vai lá, ops Oito letras Começa com um L Ela mora no final level Lanterna, lanterna Ela mora no final level Que que é isso? Na verdade, eu moro na Game Lazy Que é do final level Mas ela quase acertou Mas ela me conhece Caramba, Joyce Joyce é fã, viu? Beijo Fofa Tô aqui me fazendo de louca E ela tá bem querida ainda Ah, agora ficou bom o desenho Agora ficou bom o desenho Essa aqui que é o biscoiteiro? Que que foi lá que pediu o biscoitinho antes? Todo mundo acertou Mandou beira o desenho Mandou beira o desenho Tava bom, tava bom Essa foi fácil Nossa, metida Metida Ai, amargo Não Ai Nossa, eu vou dar dica Eu vou dar muita dica Tá Nossa, aqui não vai dar Esse aqui não vai dar Calma aí Eu vou ter que fazer uma barra de chocolate Gente, como é que eu vou fazer isso? Fazer uma barra de chocolate Nossa, aqui vai ser muito difícil Nossa senhora Se eu pudesse usar cor Mas eu não posso Deixa eu só Eu vou apagar aqui, ó Acertaram Meu Deus Como é que acertaram? Meu Deus Como é que acertaram? Vou fazer como se eu tivesse mordido aqui, ó Gente, eu não sei mais o que desenhar Amargo É chocolate, gente É chocolate Comeram um pedaço aqui, ó Não tem mais o que desenhar, gente Eu não tenho mais o que desenhar Deixa eu, o que que tem amargo? Eu não sei Eu não sei Amargo O que que é amargo? Amassado Caramba Se eu escrever 90% é roubar 90% Caramba Eu não poderia nem ter botado 90% Mas Eu não sei o que fazer, gente É muito difícil desenhar em branco Se eu tivesse feito em marrom A galera tinha acertado Ia ser difícil Mas eles tinham acertado Agora, meu Deus do céu Fazer amargo no fundo preto E em branco? Tá difícil Tá difícil pra caramba A criança nem começou a desenhar alto Já denunciou, gente O que que é isso? É cachorro Não, não pode ser cachorro Vou denunciar, vou denunciar Tá de palhaçadinha Tá de palhaçadinha Sem desenhar Quer dizer, sem escrever Ai, buguei Sem desenhar não Porque senão não tem jogo, né? Mas não pode escrever Sem escrever, palhaçada M Maca Maçã Mago, 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 mago Boa Esse chapéuzinho azul eu conheço Esse chapéuzinho azul é bom Será que tá fazendo Mickey, mago? Ia ser da hora Não, ia fazer a barbinha, ó Gente, esse desenho é bonito Esse é o biscoiteiro? Quem que é? Ju tá desenhando, eu acho Caramba, que desenho bonito Olha Vou até elogiar Caramba, que desenho bonito Gostei? Ele tem uma dimensão no desenho, entendeu? Gostei da barba meio de lado assim Mais comprida aqui Barba cinza Vai fazer até a varinha mágica Mago tem varinha mágica? Sei lá Outro desenho O que que é isso aí? Isso aí parece um rim Ah, não P Daço Vou denunciar, vou denunciar O que que as pessoas tão escrevendo? Vou denunciar, vai cancelar o desenho Denuncie, hein? Tô revoltada P P Pé de cabra Beleza Eu acertei aí Porque caso a galera não denuncie Eu também já não vou perder meu ponto Porque eu não sou trouxa também não Era tão fácil fazer um pé de cabra Era tão fácil A pessoa fazer um troço assim, ó Com dois negócios assim, ó Pronto A pessoa não deve saber o que é pé de cabra Esse demônio, ó Todo mundo acertando O desenho provavelmente não vai ser cancelado Então ainda bem que eu botei Né? Porque eu também não sou trouxa Não quero roubar, mas eu não sou trouxa Oxi Olha, ele xinga ainda Revoltadinho Revoltadinho O que é isso aí? Soprar Sopro Vento Soprar Soprador Soprar É com soprar Soprar vento É uma coisa com soprar Ah, soprar Por que eu botei soprar? Existe soprar? As duas palavras existem na língua portuguesa São palavras sinônimas e ambas estão corretas Hum, entendi Tá Caramba Mandou bem no desenho Gostei do desenho Ficou bonitinho Antes tava melhor, na verdade Tava bem melhor Tava melhor pra entender Mas tá tudo bem É só a galera achar a palavra certa Lá vem o Jonathan desenhando O que é isso aí? É uma criança Criança Filho Bebê Brincar Crash Amigo Irmão Irmão Não Pra escola Engatinhar Que? Começa com D Denunciar Porque tá escrevendo de novo Não tô entendendo A pessoa tá Mesmo assim a pessoa tá escrevendo Eu não tô entendendo que ela tá escrevendo não Tá muito estranho isso aí Que? Diz Diz o quê? Não entendi Mesmo a pessoa escrevendo Eu não entendi Caramba, esse é ruim mesmo Que nem dando resposta as pessoas entendem Uhum É a vez de Ops Ops é o que desenha legal, não é? Vamos ver Depois dele sou eu, eu achei Depois dele sou eu Já vou aquecendo a mão aqui Já vou aquecendo Porque eu vou ter que fazer um bagulho muito louco Eu tô sentindo Tô fazendo grama Gramado Cinco letras Pintar Não Podar, podar Caramba Tamo quase ganhando, galerinha Arame farpado Tá Vou fazer o quê? Vou fazer preto Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer um arame farpado? Tá, eu vou fazer uma seca Vai ser uma seca, gente Meu Deus, isso aqui tá arame farpado o suficiente Vou ter que dar dica É impossível fazer esse desafio do branco sem dar dica Aí, acertaram Boa É, gente, eu vou ter que fazer as farpinhas no arame aqui Não tem mais o que eu vou fazer, não Posso fazer até uma pessoa aqui atrás Fazer uma pessoa aqui atrás, ó Presa ali atrás Mas é o arame farpado Não faz sentido nenhum Mas é isso que eu tô fazendo Aí, ó, aí, ó Grampo arame Tá chegando lá, tá chegando lá Vai, criatura, que tu acerta Vai, criatura, que tu acerta E tá rolando uma treta no chat Gabriel, você é patético Denuncia todos os desenhos E quando chega da sua vez, você escreve a resposta Gostei do Ops, vocês viram? Gostei do Ops Desenha bem Ih, eu ganhei Mas já? Caramba, quantos pontos eu fiz? Nem sei 122 pontos Caramba, eu tô bem Mesmo sendo difícil pra caramba Eu consegui ganhar Bichona braba, hein Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Comentário fofo E também se inscrever no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau